Música Tailândia, cara, coloca a formação com a nova turismo e a Timor-Leste. Há fim, encontro com o presidente CCL, Jorge Manuel de Araújo Serrano, embaixador Tailândia e Timor-Leste, até então, se recolhe a com a nova área indústria, turismo união e Timor-Leste, não se coopera com o CCL, até então, a formação Batimorão Sira e Setor Idanei. Cooperation between the Embassy and the CCITL, we look forward to working closely in the area of the tourism industry that the CCITL will send us maybe a letter in order to propose for the cooperation and training in this particular area. And also, we also explore the possibility of the cooperation in the area of the agriculture development, which will benefit the local people. I also mentioned about the ASEAN membership with the president, and we mentioned about the capacity building that we support the government of Timor-Leste, and we do look forward as well the more active and more productive role of the private sector of this country because ASEAN is not only the government, but also involve the business sector and the people of Timor-Leste. We believe that with the intention and the commitment from the CCITL, the membership of the Timor-Leste, which is going to take place in the near future, can be fruitful and this country is going to go to the new phase of the development and we, the ASEAN, will, you know, give not only the cooperation for the government level, but also the people of Timor-Leste that will benefit from the membership, trade investment, tourism. That is something that we discussed, and I do look forward to working closely with the president and also the CCITL for the productivity and the tangible outcome. Thank you very much. President CCIT LHTTN, formação e setor idanei importante onde contribui para desenvolvimento nacional. Encontro idanei, encontro cortesia, o que o embaixador telan diramai o que o embaixador foi, foi em Tomai, foi entrega credencial ao Presidente da República e a fula março e usa transformando a Câmara de Comercio. Objetivo, atolocar relação com a Câmara de Comercio da Tailândia, onde o embaixador ativo tem, a cara que está em prática, a corrente de discurso, e o russo, se é uma guita, pelo serviço a motoc, e ao não encata que a Tailândia é conhecida por o São Fós, agricultura, horticultura, e veita o russo, tem a parte do turismo, estamos na Tailândia, e o mundo conhecido do turismo, e ser em serviço, ser em gestão, então a hospitalidade, temos o seu embaixador, a Toloque, agora o Câmara de Comercio, e a cor da formação de turismo. Turismo, os turismos de bot, não é ser o raio de bot, mas turismo de modelos da Tailândia, também tem o raio de Rássic, geograficamente, estamos em fogo ao barco, e também temos o turismo, ecoturismo, turismo comunitário, mas com qualidade, com gestão de dia, com serviço de dia, com atendimento de dia, a tua formação, e também temos o que nos centrar, e o município, e temos a linha internacional, e temos o que nos promove, o Timor-Leste do turismo, e o mundo. E também o encontro de Tetebes, o embaixador, o senhor Henlora, que é a nação Barac, que é a diplomacia econômica, então, eu tenho que ser a gente, e o presidente Tetebes, o embaixador, e o FUN, e o Nérgico Loss, e o Dias de Dia, que é potencial de timoria, que é o que conversa baraco com a mim, e eu não entendo, que é a gente, se está o prévio, então, mesmo que a gente, a gente, que é o Tenente, para Barac, eu tenho a escola, que é a formação turista, em empresas, restaurantes, hotel, e também, tem o turismo, e a gente. E o encontro de Tete beso, depois de uma possibilidade, de cooperação, entre Câmara Comercio e Industria Timor-Leste, no Tailandia e futuro. E eu tenho muito bem, em Tailandia, nós somos membro, e o ASEAN, nós encontramos a Câmara Comercio, e o nosso Mar, a marcação da Câmara de Comércio, preparação da Tama Aziã de Hodiak e a parceria da Câmara de Comércio e Indústria Tailandia. Nós somos embaixadores. Nós visitamos os empresários da Tailandia, da Câmara de Comércio e Indústria Tailandia. Nós somos, nós somos, a Câmara de Comércio Timor-Lei, nós vamos visitar a Tailandia. A troca de opiniões, nós vamos ativar a atividade da Tailandia. Eu não aprecio vocês, visita o embaixador. E uma oportunidade de estar a serviço da Câmara de Comércio e os empresários Timor-Leste. Depois, precisa formalizar os acordos morando numa, que o seu embaixador se prepara, os partos de câmara que se preparam, para depois voltar em prática. É o fiar, é o arreio de maneira que o seu embaixador é ativo de teves e prático, a cara que bota a luz e bota a ver, mas que ele é lá ou a luz. Timor-Leste tem a potencialidade e o setor turismo também é a paisagem nebe fura, no fogo nebe diac, nebe bela atrai visitante barac, mas é o que agora se desenvolve. Leo Borges, Tito Silva, Xemén.